Música Nesta terça-feira, o especial Meio Ambiente traz o caminho do lixo no Guarujá. A cidade produz cerca de 350 toneladas de lixo diariamente, mas por mês recicla apenas 65 toneladas. Assim como Santos, Guarujá também tem área de transbordo e destina o lixo para o aterro Sítio das Neves. Alguns munícipes foram entrevistados para saber se eles fazem a separação do que é reciclável antes de descartar o lixo e a resposta não foi muito animadora. Confira a matéria completa sobre o caminho do lixo no Guarujá na edição de hoje. Já na próxima terça-feira, o assunto abordado será a situação das cooperativas de recicláveis da cidade. Não perca!